Bom dia turma, e aí? Ai, deixa eu pegar meu chapéu aqui Tinha caído Que hoje a lua tá braba aqui em cima Então galera A gente já tá aqui na A expansão Já enterramos a caixa Caixa enterrada Tá mais ou menos Que a gente vai ter que tirar né Gabriel? Pra botar de volta aí o Gabriel Beleza? Nossa Nosso faz tudo aí Pra me dar uma moral aqui pra gente botar Então galera, hoje a gente vai tá botando Sombrite Aqui no sistema Pra quem já viu Acompanhou aí alguns meses Atrás A gente botou o sombrite aqui do lado né Olha Tá ali Dona Maria colhendo ali os coentrinhos Depois eu vou mostrar pra vocês os coentros A gente botou o sombrite aqui Eu usei cabo de aço galera Mas tipo assim Isso aqui é pra arrastar um carro né Exagerei um pouquinho Digamos assim E Fizemos estrutura no meio também Aí O que que aconteceu A estrutura no meio Pega E simplesmente rasga o sombrite todo Olha o buracão que tem ali A gente vai ter que costurar ele todinho Então Galera, o sombrite não é pesado né Então a gente vai Optar por uma opção menos ignorante Digamos assim de novo né A gente tá usando um arame Esse aramezinho aqui Olha Eu botei o esticador lá na ponta E Usei um recurso do nosso amigo gesseiro aí Ele bate pino Vamos ver Esse daqui é pino Esse daqui é tipo Tem uma pistola Que É calibre 22 Ela Pega aqui Dá uns tiros aí Trava esse pino aí Que não sai nunca mais Bom Pelo menos ali do lado Não saiu ainda né Diz que ele tem garantia de 10 anos De ficar agarrado aí na parede Então tá bom Daqui 10 anos a gente troca Então é isso galera Opa Vou o meu chapéu de novo Deixa eu pegar Opa É Essa piscina aqui Infelizmente Eu vou ter que descartar Ela tá toda quebrada O cara que veio ajeitar o terreno aqui Que a máquina quebrou ela todinha Olha lá O bagacido que ele fez Vou tá atualizando vocês Porque o que que eu vou fazer Vou passar 8 varal desse daqui ó No lote todo Fazer né 8 varais Não vou botar nada no meio Que eu acredito que vai segurar muito bem A gente estica né Tem esticador ali É só pegar aqui Dá até pra tocar violão na cor No arame aqui Depois que ele tiver esticadinho É só pegar aqui ó E E Roscar ele aqui Acho que é o contrário Depois eu vejo como que é Que aí ele vai Dar o rosto que a gente precisa Beleza Tá aí O objetivo de hoje é botar esse sombrite E se tudo der certo Eu vou pegar essa mesa de Mesa de mudas ali E já vou passar pra cá também Vou pegar aqui Vou mostrar pra vocês Vou pegar essa mesa aqui galera Todinha E já vou passar pro lote do lado Eu vou fazer mais uma Com 6 telhas lá Vai acompanhando os vídeos aí galera Que Muita coisa pra mostrar ainda no canal Aí ó Nos coentro Meu nome já tá vendido Então nem meus são mais Olha aí Que belezinha E é isso Espero que tenham gostado do vídeo Deixa o like Curte Compartilha Comenta aí também Pra ajudar Quanto mais vocês falar Mais engajamento Quanto mais vocês curtir Mais engajamento o vídeo tem Beleza Fui 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 Fui